As pipas dos kitesurfes apontam para o novo recorte. Desta vez, kitesurfistas de todo o mundo estão contribuindo para a volta ao planeta de kite, ou seja, 44 mil quilômetros que vão se transformar na retirada de 44 toneladas de lixo dos oceanos e mananciais. Nos últimos dois recordes, em 2019 e 2022, foram recordes locais de apenas um dia, que aconteceu aqui no Cumbuco, e esse ano a gente teve um recorde que tem duração de 30 dias, que aconteceu no mundo inteiro ao mesmo tempo. Nesse momento, nós temos mais de 32 nacionalidades velejando, pessoas de nacionalidades de 32 nacionalidades, e temos mais de 13 localidades espalhadas pelo mundo velejando, Canadá, Marrocos, Aruba, Estados Unidos, então assim, o mundo todo pelo oceano. O recorde é um dos atrativos do kato, o kite for the ocean, evento de esporte, cultura e sustentabilidade, que movimenta a praia do Cumbuco em Calcaia durante todo o fim de semana. A programação é pensada respeitando o meio ambiente, inclusive a energia utilizada, que vem do hidrogênio verde, por meio desse gerador aqui. Os kites são apenas o ponto de partida do evento Kite for the Ocean aqui no Cumbuco. A grande verdade é que esse é um evento de sustentabilidade, e nesse sentido, a Casa Cajesse é uma das grandes atrações que estão abertas à visitação e com certeza vai contribuir muito para todo o evento. Com ações socioambientais da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a Casa Cajesse fica aberta até domingo, durante toda a programação do kato. A companhia hoje está desenvolvendo obras aqui na região, tanto obras do sistema de abastecimento de água, quanto do esgotamento sanitário, e o que a gente está querendo mostrar, não só para o público da Calcaia, para os turistas do Cumbuco e para todo o mundo, é o avanço que estamos trazendo para a vila, porque em breve a vila vai estar 100% universalizada com água e esgoto, que sabemos que é saúde, qualidade de vida e dignidade para todos que aqui habitam. A casa também tem uma programação diversificada e gratuita, com jogos de tabuleiro, contação de história, oficinas de brinquedo com materiais recicláveis e de grafitagem, além de visita virtual com óculos super modernos.